Acho que vai ser bom em contraponto, porque eu queria que vocês tivessem a sensação desse filme muito próxima desse outro, para a gente poder conversar depois junto. É divertidíssimo. É muito bom esse filme. E aí, nessas horas, a gente fica querendo... A gente vai até aqueles pontos de luz que a gente tem na vida. A gente sempre tem um ponto de luz. Às vezes é uma cachoeira, uma pessoa, às vezes é um pensador. Tem uma figura que eu nunca estudei filosofia. De um lugar que é um curioso e de quem gosta muito de ler, mas sem nunca ter estudado. E uma figura que sempre eu gosto de ler é o Spinoza, que é um filósofo que faz parte de uma família, que aí a gente pode pôr no pacote Nietzsche, Deleuze, se a gente for pensar no Brasil, Peter, Paul, Peubarty. São pessoas que falam da imanência. E isso sempre me chamou atenção, sempre me alimentou, enquanto criador, enquanto artista. E aí eu achei essa frase do Spinoza. Na verdade, não é dele. O Gilles Deleuze, que é um filósofo... Um artista é ótimo, mas um filósofo francês falando sobre Spinoza. Spinoza não acreditava na esperança, nem mesmo na coragem. Acreditava somente na alegria e na visão. Deixava viver os outros, desde que os outros o deixassem viver. Queria apenas inspirar, despertar, mostrar. A demonstração como terceiro olho não tem por objetivo comandar, nem mesmo convencer. Mas apenas constituir as lentes ou polir o cristal para essa visão livre e inspirada. Sempre quando eu estou numa discussão, eu lembro dessa frase. Porque às vezes é muito fácil mesmo. A gente se perde muito na tentativa de convencer o outro, ou de fazer o outro entender algo que você quer muito que ele entenda e tudo. E a gente acaba deixando de falar sobre aquilo que te faz acreditar em algo. Depois de um tempo, eu descobri que o Spinoza não dava aula e ele trabalhava polindo lente. Ele polia lente. Polia lente, vivia alugando apartamentos e tal. E foi o que ele fez. A grande obra do Spinoza é a ética. Que é um livro que não é assim, que você pega e sai lendo. Mas é um livro maravilhoso. Eu sempre vou até ele. Eu nunca li a ética. Mas eu tenho a ética por perto. Eu sempre vou a ela. Inclusive, essa aula de hoje não poderia deixar de falar disso, porque eu acho que se existe uma urgência no Brasil, talvez essa seja uma das grandes urgências, que é entender, ter um senso ético. É muito triste você encontrar um policial e ele achar que é ética é o nome de uma mulher. É tristíssimo. Isso acontece, aconteceu comigo. Um policial no Rio achou que é ética é o nome de uma mulher. Então, eu acho que entender, talvez, algumas diferenças entre ética e moral, por exemplo, seja a grande formação de uma pessoa, mas também de um diretor de cinema, de um realizador de cinema, de um cineasta, de um artista, enfim. Ainda com a sensação do Derlof Derding e da Guinness, vamos ver de novo um pouco mais da dupla suíça. Ainda com a sensação do Derlof Derding e da Guinness, do Derdof Derding e da Guinness, do Derdof Derding e da Guinness, de um bild de Nickelness, e ainda com a sensação do Derdof Derding e da Guinness, sobre essas coisas, para mim isso não é nada muito claro, mas a sensação que essa experiência visual, sonora, enfim cria em nós, e a sensação que aquele comercial da Guinness cria talvez seja uma pista para a gente poder falar do gesto da criação o que é um cineasta se não alguém que em certo momento diz a si mesmo, eu não tenho o direito de filmar isso, eu tenho o direito de filmar aquilo, penso que é seu papel tomar essa decisão algo que nenhum outro pode fazer simples assim e pensando na força e na coragem de filmar algo e não filmar de filmar e não filmar eu não posso deixar de comentar aqui o quanto o Eduardo Coutinho é um cara que foi um cara, é um cara que dificilmente vai morrer eu sei que vocês tiveram eu li na internet que vocês tiveram uma sessão do Cabra Marcado o Coutinho vocês já devem ter escutado isso e vão escutar muito ainda ele tinha uma capacidade eu conheci o Coutinho pessoalmente ele tinha uma capacidade de estar diante de alguém no momento da filmagem e de não julgar isso é dificílimo você pode estudar querer praticar mas isso é para poucos porque a gente julga muito rápido o outro a gente julga pela roupa pelo cabelo pelo jeito de andar pela voz e às vezes até antes disso porque julgar é muito fácil muito fácil julgar julgar é como fechar uma portinha e falar assim isso é assim aí você põe um nome na porta e não preocupa mais com aquilo e as coisas elas estão sempre sendo outras julgar é fácil julgar combina com o nosso momento e e Coutinho tinha é incrível porque ele falava eu detesto o depoimento e os filmes dele a gente fala que são são filmes de depoimento mas ele fala eu odeio depoimento aquilo que ele fazia era de outra natureza ele estava diante de uma mulher uma senhora que tinha perdido o filho e ele era capaz de fazer uma pergunta para essa mulher que ninguém de nós era capaz de fazer naquele momento ele tinha um espírito ali uma coisa meio de tinha uma criança tinha um adulto tinha uma mulher estava todo mundo ali com ele é eu termino esse primeiro esse primeiro momento para a gente poder conversar um pouco é exibindo um filme que que assim para mim é um filme é um filme do Herzog que vocês devem ter escutado mas é porque sempre que essas discussões em torno da origem do cinema surge eu acho que são desejos tão passivos que alimentam isso ficar tentando entender onde é a origem de alguma coisa e esse filme eu acho ótimo porque ele lança uma hipótese absurda de um protocinema algo que aconteceu não sei quantos mil anos atrás para quem viu eu adoro rever é um trecho esse trecho tem eu vou fazer eu vou deixar começar o filme aí vai passar cinco minutos aí eu vou dar um salto depois a gente vai ver mais três minutos aí a gente abre se tiver tempo para a gente conversar enfim vai ser um prazer ok Tchau. 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 Tchau.